Se você fica aí pensando, poxa Elisil, por que você nunca traz um fone de ouvido para análise aqui no canal? Olha, esse problema hoje acabou e acabou com um fone de ouvido que é casca grossa. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o AirDots 3, um fone de ouvido da Xiaomi que tem uma alta qualidade por um preço muito bom. Ficou curioso, quer saber mais um pouquinho dele, então bora pro vídeo. Então vamos abri-lo pra conhecer o que temos aqui na caixa. Aqui no AirDots 3, antes de abrir, olha só essa caixinha, essa caixinha tá bonitinha, ela tá muito legal. Essa versão que eu comprei aqui é a versão chinesa, mas não faz diferença nenhuma qual versão você vai comprar, porque o mais importante é saber como usar e você vai conferir isso agora no vídeo. Vamos aqui abrir e ver o que vem dentro. Temos aqui o manual chinês gigante, que não vai ter necessidade de você ler, porque eu vou te explicar tudo aqui agora. Vou deixar ele pra lá, porque não vai ter necessidade. Aqui a caixinha, que já está com um fone de ouvido, vou deixar aqui pro lado. E por fim, o seu cabo de carregamento. Um cabinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Deve ter mais ou menos uns 45 centímetros, mas é o suficiente pra fazer o carregamento. E vamos agora conhecer o que é o mais importante, o que todo mundo tá querendo saber. É o AirDots 3, né? E temos aqui a sua caixa. Olha só, a caixinha é muito parecida com os outros modelos. Eu, particularmente, não cheguei a testar os outros AirDots, mas isso não é um problema. O que importa é saber o de agora e você vai ter, realmente, a análise apenas com base no conhecimento que eu tenho desse daqui. Mas eu dei uma olhada nos outros, a caixa é parecida, mas pelos comentários, o que eu vi o pessoal falando, ela tá um pouquinho melhor do que as outras, viu? Porque eu realmente tenho uma sensação assim que muito gostosa com essa caixa. Eu achei muito legal a qualidade do plástico, desse corpo, dessa estrutura. Achei muito bonitinha, achei muito legal. Esse modelo que eu tenho aqui, do AirDots 3, é o modelo da cor azul marinho. E foram feitas três cores, também foi feita a cor branca e também a cor rosa. Então você consegue pegar das três cores, mas essa azul aqui, pra mim, ela é muito bonitinha, ela é muito legal. E além disso, nós temos aqui a entrada pra porta tipo C de carregamento, o que é muito bom porque você consegue utilizar o mesmo carregador do seu celular, se for claro, né? O tipo C, que é mais comum atualmente e você consegue usar ele pra carregar também a sua caixinha do fone de ouvido, já que as outras eram no formato micro USB, precisando assim você ter mais um cabo pra fazer o carregamento dos antigos AirDots, né? O 2, o 1, o S. E agora, vamos realmente conhecer o que vem aqui na caixa. Esse fone teve diferença, tá? A mesma coisa? Vamos ver agora. Deixa eu abrir aqui e olha só, eu achei esse fone muito legal. Não é muito diferente dos outros modelos, não é muito diferente. Realmente não é, mas ele tá mais legal porque ele tá mais legal. Porque tá vendo isso aqui, ó? É touch, meu filho, não tem botão aqui não. É touch, totalmente liso, sem nenhum botãozinho. Você vai ter apenas a tampinha lateral lisa aqui no fone de ouvido, dando uma estética bem bonita, bem legal. Eu gostei, já abri, já testei, eu gostei desse fone. Não usei os outros, né? Então eu não posso falar tanto em relação aos outros, mas eu gostei dele demais. E olha só, aqui ainda, nós temos aqui uma nova funcionalidade nesse fone em comparação aos outros. Aqui nós temos a área para carregamento. Esses dois pinos aqui é para carregamento magnético com a caixa. Esse pontinho consegue detectar se o seu fone de ouvido está ou não na orelha. E já já vou te mostrar como é que isso funciona, que é muito legal. Mas já tem mais uma coisinha que veio na caixa que eu acabei não mostrando pra vocês. Vou colocar aqui novamente e como é magnético, já gruda bem facinho, bem de boa, bem legal. E o encaixe, olha só pra isso aqui, olha essa caixinha. Que caixinha bonita. Espero que esteja dando pra você ver direitinho aí. Olha que caixinha legal, muito legal. Muito legalzinha mesmo. Uma qualidade muito boa, na minha opinião, é claro, aqui no AirDots 3. Mas deixa eu pegar aqui o que faltou eu mostrar, que é também as partes, as borrachinhas para o fone. Pra você trocar conforme o formato do seu ouvido, o canal de entrada do seu ouvido. Olha, eu testei os três e o que vem realmente conectado no fone de ouvido foi o melhor pra mim. Eu me senti mais confortável com ele. Mas temos aqui outros modelos que você pode trocar e assim usar aquele que mais atende a seu formato de ouvido, né? Mas beleza, Elisa, você já mostrou que ele é bonitinho, que parece ser legal. Mas eu quero saber ele é funcionando, como é que fica no fone de ouvido, como é que usa ele. Calma que eu vou te mostrar tudo isso agora. Deixa eu colocar aqui. Eu acabei até não te mostrando, né? Que aqui embaixo, no final, vem mostrando aqui a área que você tem que colocar como todo fone de ouvido, né? O right e o left, que vai estar em inglês, né? Um R e o L. Que o right é direito, left e esquerda. Então você coloca aí. Colocou. Conectou no Bluetooth com o celular, que já está aqui conectado no meu. Vamos agora, então, testar. Primeira coisa que a gente vai testar em vídeos. Vamos ver se realmente esse sensor funciona direito. Vamos lá. Já conectei aqui no canal que você precisa verificar se está inscrito. Já está inscrito aqui no canal do Compra Aprovada. Vai vir fazer parte aqui da família. Aqui sempre sai conteúdos interessantes, tecnologia, boas opções de compra para você. Uma análise com uma opinião sincera. Então vem fazer parte da família que com certeza você vai gostar do conteúdo. Mas vamos lá. Como é que funciona aqui o sistema que não tem botão? Como é que funciona esse touch? Aqui no fone direito você consegue dar play e pause pelo touch. Olha só. O vídeo está aqui pausado. Vou clicar duas vezes. E olha só. Ele deu play novamente. Vou apertar para dar pause duas vezes. E ele pausou. Está vendo? Então é assim que funciona. É bem fácil, bem didático, né? Apenas você dá dois cliques que irá dar play ou pause. O que é chato, que poderia ter sido melhorado agora nessa nova versão, que todo mundo tem falado e eu concordo também, que poderia ter alguma forma de você conseguir diminuir, aumentar volume, passar ou voltar de faixa, mas ainda não é possível. Continua básico, mas está melhor porque pelo menos o status está com design mais legal. Mas aqui no fone esquerdo você também tem uma funcionalidade que é conseguir ativar o Google. Olha só. Se eu clicar aqui duas vezes, ele irá ativar o Google. E assim eu posso falar alguma coisa, fazer uma pesquisa rápida com o Google desta maneira. Legal. Já vimos o play e pause, como é que funciona. Botão direito, play e pause. Esquerdo, Google. Mas e o sensor? Funciona mesmo? Será que vai dar play, vai dar pause? Eu tirando o fone de ouvido? Vamos lá. Vamos conferir aqui junto agora. Estou aqui no vídeo e vamos ver. Vou dar play duas vezes. Beleza. Vou tirar o fone do ouvido. Pausou. Vou colocar para ver se realmente vai continuar o vídeo. Legal. Deu certo. Vamos agora ver na música. Se também dá certo. Vou abrir aqui o Spotify. Me lembrei que eu não tenho o Spotify instalado aqui neste celular. Então vou aqui pegar uma música realmente dentro do celular para ver se ela vai funcionar ou não. Coloquei aqui o play nela. Vamos ver se eu vou conseguir dar pause. Não está dando pause. Não funcionou. Não deu certo. Então não vai ser todos os casos que irá realmente acontecer de dar play e pause. Interessante isso. Foi até bom fazer um teste de uma forma diferente que não é de um aplicativo online. Agora você também está querendo saber. É de jogos. E aí Eliseu? É bom para jogo? Não é bom para jogo? Tem delay? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver agora. Até porque este fone de ouvido vem com o Bluetooth 5.2 que ajuda você a ter menos latência. Aumenta a frequência. De acordo com a chama é para ser até 10 metros de distância que você consiga ficar em uma conectividade. É claro que tem alguns fatores como a parede que pode influenciar a você conseguir ou não toda essa distância. Como também é claro o seu próprio celular. O fone é 5.2. Mas se o seu celular tiver uma frequência mais baixa ele não irá conseguir desempenhar da melhor forma possível. Mas deixa de conversa. Deixa de enrolação. Vamos ver no jogo como é que fica o delay. Ah, mas antes de te mostrar aqui o jogo eu quero te mostrar como é que você faz para conectar a AirDots no celular. Para isso você vai precisar entrar no Bluetooth. Entrando aqui no Bluetooth ele vai aqui parear procurar o AirDots 3. Mas para ela aparecer você precisa abrir aqui a caixinha. Quando eu abrir a caixinha vai aparecer realmente o pareamento. Está vendo? Aqui já apareceu o AirDots 3. Se eu clicar ele vai agora pedir para eu parear o fone. Pareando aí ele vai conectar aqui. E olha só mostra até a quantidade de bateria que tem dentro do fone. Bem legal, né? Mas um outro detalhe também é que quando você fecha a caixinha e os fones que estiverem aqui dentro ele vai desparear. Olha só. Despareou, está vendo? Então você precisa tirar o fone aqui da caixa. Olha, eu vou deixar aqui aberto e já vai parear automaticamente. Você precisa tirar o fone e depois você fechar a caixa. Com um só ele já não despareia. Ele vai continuar porque ele já percebe com o sensor que tem um fone fora. Da mesma maneira se você quiser parear o seu fone no celular você precisa ter pelo menos um fone aqui dentro da caixa. Porque se você não tiver ele não acaba conectando. E nem aparecendo como opção também para você. E uma coisa também bem legal aqui da caixa é que nós temos aqui um botão. É, aqui dentro tem um botãozinho que ele serve para desparear o fone. Ele está bem aqui, não sei se está dando para você ver legalzinho aí. Tem um botãozinho aqui nessa parte de baixo. Quando eu clicar ele faz o despareamento aqui no celular. Olha só, vou segurar aqui e o despareamento vai acontecer. Está vendo? Despareou. Se eu fechar e abrir a caixa novamente vamos ver se vai parear com esse despareamento que tem ocorrido. Está vendo? Ele fica como se não tivesse pareado com esse celular. Que é bem legal que você já consegue automaticamente entrar em outro celular. Sem precisar entrar aqui nesse celular, desparear ele e depois conectar em outro celular. Mas agora vamos lá para o jogo. Beleza, vou deixar vocês aqui bem pertinho comigo aqui no jogo do Todo Dia. E vamos ver como é que fica o delay. Fone já está aqui conectado. Deixar ele aqui pertinho com o microfone. E agora vamos ver. Vamos ver se vai ter delay. Vamos lá. Vou apertar. Vamos ver. De novo. Deixa eu mirar em outra coisa aqui. É um lugarzinho mais bonitinho, né? Vamos ver. Olha, existe um delay, mas ele é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Está legal. Para um fone que não é um fone gamer, pessoal. Não estamos falando de um fone gamer. Ele atende muito bem. Com esse Bluetooth 5.2, a frequência fica boa. A velocidade de resposta, para mim, na minha opinião, está legal. É, você viu que tem um pouquinho de delay ainda, mas é praticamente impossível isso não acontecer. Porque é um fone não fone gamer. Mas ele tem uma qualidade muito boa. O delay é bem baixo em comparação a muitos outros modelos. E a bateria deste fone é para durar 7 horas sozinha. Somente ele, 7 horas, antes de colocar na caixinha. E na caixinha é para durar 30 horas de bateria. O que é algo bom. Já provei, já usei e realmente cumpre o que promete, pelo menos em relação às 7 horas, sem colocar na caixa. Não vi se a caixa ainda realmente dá às 30 horas, mas depois eu trago um vídeo mais completo, depois de uma análise mais aprofundada do que eu estou achando aqui do fone. Mas e o preço, eles? Eu quero saber de preço. Quanto é que eu gasto num fone desse? Olha, eu consegui um preço bem legal. R$212 comprando pela AliExpress. E chegou em apenas duas semanas. Isso mesmo. Duas semanas, mesmo vindo da China, o AirDots 3 chegou. Mas você também consegue comprar aqui no Brasil. E é por isso que eu vou deixar o link na descrição dos dois modelos. Tanto para comprar aqui no Brasil, como para comprar fora. Mas aqui é um pouquinho mais caro. E olha só, uma coisa bem legal. Deixa eu colocar aqui o celular para o lado. Eu ainda consegui uma capinha para acompanhar a minha caixa nesse preço de R$212. Tanto o fone junto com essa capa ficou apenas R$212. E assim eu tenho também uma maior proteção nela. Então por isso eu vou deixar os links aí na descrição. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou gostando do fone, mas depois eu vou trazer uma análise mais completa para você. Eu vou ficando por aqui. Comenta para mim o que achou dele. Se você já tem ou se está interessado em comprar. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.